Oi pessoal, esse é um vídeo que foi pedido de como terminar a trança cascata. Esse pedido foi oportuno para todos nós, porque acho importante saber como terminar essa trança de uma maneira elegante. Obrigada Thais! E nesse vídeo mostrarei dois métodos simples de fazer, mas muito bonitos. Ok, eu vou fazer aqui a trança cascata original. Eu falo original porque essa foi uma das primeiras que surgiu no YouTube e é uma das minhas favoritas também. Então começa com uma trança normal e você vai acrescentando mechas dos dois lados na trança, em cima e embaixo dela. Há várias maneiras de se fazer essa trança. Se desejar saber como fazê-las, clique numa dessas janelinhas que lá eu explico detalhadamente. Eu gosto muitíssimo dessa trança porque como você vê, esse cabelo ele é cacheado e fica muito bonito, tanto nesse tipo de cabelo como em cabelo liso. E você pode fazer cachos com babyliss no cabelo depois que faz a trança e fica belíssimo. Outro detalhe é que você não precisa ter o cabelo longo para fazer essa trança. E também ele é a base para fazer muitos outros penteados elegantes e formais. Ok, agora para esse look, quando não tiver mais cabelos para acrescentar, nas últimas três mechas, termine fazendo uma trança comum e prenda com um elástico pequeno de silicone. Agora, afrouxe as bordas da trança e faça um florete. Você vai enrolando e prendendo com grampos comuns e aqueles abertos. Esse método é melhor para quem tem cabelo longo. Aqui, eu deixei a pontinha para cima porque achei bem bonitinho. Parecia uma peninha ou algo assim. Olha só que gracinha. Esse é um look que achei muito bonito. Mas para quando você não quer algo assim, você quer simplesmente só a trança, cascata e nada mais. Veja como esse método é excelente. Coloque a última mecha da frente. Olha no meio, como se estivesse fazendo normalmente. Agora, a mecha de baixo, você vai prender com um grampo. E a outra mecha, ela fica saliente, fica meio estranha. Então, você vai querer colocá-la na melhor posição. Passa por detrás da mecha do meio e segure com um grampo. Agora, para que fique bem seguro, cruza esse grampo com o grampo anterior que você usou. Como você pode ver, é um método simples, mas muito eficiente. E aí está, seu lindo penteado, somente com a trança cascata. E os que a admiram, vão ficar se perguntando onde você a começou e onde a terminou. Espero que tenham gostado. Obrigada por nos apoiar, subscrevendo o nosso canal, curtindo os nossos vídeos e compartilhando-os. Tchau. 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 Tchau.